Bom, Capsul, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 8 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos algumas informações de avanços ucranianos aqui na região de Zaporizia e Barmut novamente. Continua o avanço lento, mas continua acontecendo. Também várias informações de ataques ucranianos à retaguarda russa, a depósitos de munição, particularmente um depósito de munição muito grande aqui nessa região. Repara que está bem distante da linha de frente, isso daqui certamente foi um storm shadow para atingir essa posição aqui. Isso aqui é outra coisa que durante muito tempo os russos usaram Luhansk e essas outras cidades aqui como centro de munição, de logística e munição e coisa e tal, justamente porque estavam a mais de 90 quilômetros da linha de frente, ou seja, o HIMARS não conseguia atingir essas regiões. E agora, com o storm shadow, a gente consegue atingir com facilidade. Hoje também a gente tem duas datas comemorativas. Hoje é o quingentésimo dia dessa guerra, da invasão total da Ucrânia. E o Zelensky foi comemorar visitando a Ilha das Cobras, a Ilha Zimni. Essa ilhazinha aqui que durante muito tempo foi tomada pelos russos, foi ocupada pelos russos, e agora foi retomada pelos ucranianos. E ele pegou um barquinho e foi até aqui desafiando toda a frota russa do Mar Negro. Olha só que coisa, o cara realmente tem bolas. E hoje também é aniversário de 50 anos do Zalushni, que é o general ucraniano que comanda as forças ucranianas nessa guerra. Então, dias comemorativos importantes, junto com o pacote de ajuda militar americano que foi definido hoje, que lógico, inclui bombas cluster ou bombas de fragmentação, como a gente avisou isso ontem. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque como esperado, a primeira coisa que as russetes falaram é Ai, é bomba proibida, não pode, coisa e tal, ignorando o fato que a Rússia já usa, desde o primeiro dia dessa guerra, esse tipo de munição. E que não é proibido em todos os lugares. Existe um acordo realmente de não usar munição cluster, mas, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia não assinaram. E sabe quem não assinou também esse acordo? Os Estados Unidos e o Brasil, ou seja, não tem ninguém desobedecendo a lei nessa história. Os Estados Unidos estão mandando uma munição que é legal nos Estados Unidos, é legal na Ucrânia, é legal na Rússia. De qualquer forma, ficou claro no comunicado que essa munição será usada exclusivamente no território ocupado da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia não usará essa munição cluster em território russo. Isso é uma restrição que já vinha acontecendo com o HIMARS e com outros tipos de armas ocidentais. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eu Sou Gordão Ucrânia, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, hoje, como a gente falou, é o dia do aniversário do Zalushni. Ele faz 50 anos hoje, tem um monte de comemorações, se você procurar aí tem um monte de agradecimento dos soldados e coisa e tal. O Zalushni, muita gente não conhece a história dele, mas ele foi justamente o general colocado no comando das Forças Armadas Ucranianas com a ideia de fazer essa grande renovação do exército ucraniano. Quando a Ucrânia foi invadida, quando a Crimeia foi invadida em 2014 e o Donbass, os ucranianos perceberam o quão atrasada estavam as tropas, o quão carente de equipamentos e treinamentos e novas técnicas. E justamente começou um esforço muito grande nesse sentido de modernização, de adotar técnicas mais ocidentais na guerra, de renovar o equipamento e coisa e tal. É lógico, isso é um esforço que leva muito tempo. Ainda não estava concluído, acabou sendo concluído agora as pressas em função da guerra. O Zalushni é uma, não é o único, mas é uma das cabeças por trás dessa transformação do exército ucraniano. E lógico, é um comandante muito competente, uma vez que você consegue ver realmente, conseguir segurar o território da Ucrânia face a uma força muito maior que é a Rússia. Bom, e hoje também é o quingentésimo dia dessa invasão de larga escala da Ucrânia. E o Zelensky, meu amigo, olha só, ele foi lá na Ilha das Cobras, na Ilha Zemninsky, tirou lá uma selfie dele lá na ilha e, para comemorar ou para marcar esse dia, né? Esse videozinho começa aqui mais cedo, olha só. O Zelensky e mais alguns oficiais ali indo de barco na Ilha das Cobras, né? Essa ilha foi retomada pelos ucranianos, os ucranianos optaram por não manter uma guarnição lá, porque ela ficaria muito desprotegida, mas eles têm facilidade de chegar lá e basta para eles que os russos não estejam ali na ilha para já ser um ponto estratégico importante, né? Então ele depositou flores em homenagem aos mortos nessa guerra, tirou algumas fotos ali. Realmente, isso tudo de madrugadinha, hoje cedo, hoje de madrugada, realmente, cara, o cara tem que ter coragem, porque certamente você pode imaginar que a frota do Mar Negro, em tese, controla o Mar Negro. Em tese, a Ucrânia não tem marinha. Tinha uma marinha muito incipiente e que foi logo destruída, logo no início da guerra. Então, basicamente, a Ucrânia não tem marinha. Então, o Mar Negro acaba sendo todo controlado pela marinha russa. E, no entanto, o cara botou um botezinho lá e foi lá na Ilha das Cobras. Enfim, assinou lá o quadro e voltou. Realmente, o cara está de parabéns. Impressionante isso, na eslava-ucraína. Bom, houve também ataques ontem, como tem acontecido com uma certa frequência na Ucrânia. Cinco drones Shahid-136 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. E, infelizmente, alguns ainda atingiram locais industriais e objetos de infraestrutura na região de Dnipro e Kirovohad. A gente não sabe quantos drones, ao total, foram lançados. Cinco foram derrubados. Houve alguns alvos atingidos, mas até onde a gente sabe nenhuma catástrofe. Lógico, é ruim os alvos atingidos aqui, não tenha dúvida. Agora, os ucranianos também fizeram alguns ataques bastante impressionantes. Atingiram Surhodolsk. Surhodolsk, na região de Luhansk, atrás de Luhansk. É uma cidadezinha bem aqui, essa cidadezinha aqui, bem na fronteira com a Rússia aqui, né? E onde era absolutamente impossível atingir com o High Mars. E, portanto, os russos guardavam muita munição, muita logística ali. Os ucranianos agora, com Storm Shadow, conseguem atingir. Então, tem uma explosão aqui realmente bem impressionante. Deixa eu tocar para vocês ouvirem aqui. Dá para ouvir muita detonação secundária, né? O que indica que realmente foi um ataque a um depósito de munição grande aqui nessa região, né? Eles dizem que as detonações foram ouvidas até em Krasnodon e Molodohavadisk. Que são cidades próximas ali, mas bem na retaguarda, bem atrás mesmo. Lá, né? Tem aqui uma outra imagem mais próxima, mostrando a coisa mais brilhante, né? Dá para ouvir também a detonação secundária ali. Então, excelente. Mais um grande depósito de munição que foi destruído. Não foi o único. Tem esse outro aqui também, Donetsk. Alguma coisa foi atingida ali com muita força. Eles dizem que foi nessa área aqui. Certamente é uma área que está vazia, mas que provavelmente os russos estavam com algum depósito de munição ou alguma unidade por aqui e acabou sendo atingida nesse ataque. O pessoal fazendo aqui a geolocalização, né? Ou seja, essa área aqui atrás é onde deve ter acontecido, seja lá o que for que foi atingido ou foi atingido nessa posição, né? Também em Yasunovata teve mais um ataque feito aqui também. Aqui não dá para ver, não tem um vídeo, tem só a imagem, né? Que também Yasunovata é aqui perto de Donetsk, né? Essa região aqui próximo de Avdivika, muito próxima da linha de frente, que tem sofrido ataques também com bastante frequência, né? Certamente aqui já são, não são grandes depósitos de munição, já são aqueles depósitos de munição menores, já prontos para atingir, para chegar na linha de frente, né? De qualquer forma, não deixam de ser importantes também. Também aqui nessa região de Donetsk, os ucranianos costumam atingir também agrupamentos de pessoal, então onde tem muitas tropas russas ali naquela região, eles atingem com esses ataques, né? E lógico, sempre lembrando que isso daqui, essas imagens que a gente tem, é uma pequena fração do que realmente acontece aí na retaguarda. Aqui também tem a informação de que teve quatro grandes explosões em Tokimak que aconteceram ontem, de ontem para hoje, né? Então quatro explosões grandes, não temos a imagem disso daí, mas isso daí foi reportado pelo pessoal lá, né? Como eu disse para vocês, toda essa região aqui de retaguarda russa, aqui dentro do território ocupado pela Ucrânia, é alvo de seguir dos ataques ucranianos nesse sentido, né? De reduzir a capacidade russa de atender a linha de frente com logística. Agora, uma informação curiosa é justamente aqui um incêndio que teve em Shebekino. Shebekino é na região de Belgorod, né? Você lembra? É aquela região que a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, aquelas duas unidades de russos que são contrários a Putin. Elas tinham tomado essa região toda aqui, né? De Novaia, Talvojanka e também Shebekino e outras cidades por aqui. Chegaram a tomar isso tudo, depois retraíram, mas parece que continuam alguns elementos aqui nessa região. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas teve um incêndio aqui, que, segundo estão dizendo, é justamente a tentativa russa de retomar Shebekino das mãos da República Popular de Belgorod, né? Do movimento separatista ali na Rússia. Enfim, é complicado entender exatamente o que está acontecendo aqui, mas saibam que tem coisas acontecendo ali em Belgorod também, né? Bom, dando uma revisão aqui da linha de frente, o que tem de novidade aí de ontem para hoje? Aqui tem a informação de que a cabeça de ponte ucraniana continua funcionando lá na região, então parece que os russos estão circulando a informação dizendo que conseguiram retirar a cabeça de ponte ucraniana, já fazem isso há alguns dias, mas não, ela continua a manter a região ali. Toda essa área aqui amarela é a área controlada pelos ucranianos, as áreas vermelhas aqui são controladas pelos russos, mas essa área amarela aqui continua, os ucranianos continuam nessa ponte aqui, e por hora ainda não é uma força capaz de fazer ameaça real ao Olesk, né? Que é a cidade que efetivamente está tomada pelos russos, mas a verdade é que pode ser que isso evolua nesse sentido, né? Nessas ilhas aqui do Rio de Nipró, né? Que estão nessa zona cinza, né? Que não estão dominadas nem por um lado nem para o outro, eles estão explicando que essa parte aqui dessa ilha de Potomkin, a parte de baixo aqui da ilha está dominada pelos russos, essa parte aqui dessa ilha maior também está dominada pelos russos, mas toda essa área aqui, ó, está dominada pelos ucranianos até debaixo da ponte aqui, e depois aqui na ponte também está dominada pelos russos, né? Então essa é a informação que o pessoal está passando aqui sobre a situação ali naquela região, né? Como eu falei para vocês, ainda é apenas uma operação ucraniana para evitar o uso de artilharia russa na margem direita do Rio de Nipró, onde está a Herson, mas isso pode evoluir para alguma coisa ali, né? Mais adiante, na região de Zaporizia, lembra, a gente estava muito preocupado que poderia haver uma provocação russa ali na região, na usina nuclear de Zaporizia, e de fato não teve nada no dia 5 de julho, felizmente, né? Estamos agora no dia 8 de julho, continua não tendo nada, mas o pessoal notou essas mudanças aqui no topo do reator 4, né? Você repara, tem umas pecinhas brancas aqui que ninguém sabe, não tinha isso aqui antes, né? Então a gente está subindo aqui na linha de frente, estamos aqui em N rodar, não teve nada, não teve nenhum ataque, coisa e tal, mas aparentemente o reator 4, que eu não sei se é esse aqui ou se é esse daqui, ele apareceu com essas coisas em branco aqui no topo dele, né? E eu expliquei que não faz sentido isso ser explosivo, por quê? Porque o corpo do reator, o prédio do reator, é um prédio feito com muito concreto reforçado justamente para evitar uma bomba ou evitar um ataque externo que atinja o reator, né? Se os russos quiserem fazer uma provocação, eles vão explodir alguma coisa dentro do reator, eles têm o controle de tudo ali, infelizmente eles podem fazer isso, né? Não faria sentido botar a bomba no telhado do reator, né? Mas o que eles estão dizendo aqui é que no final das contas isso parece ser ninhos de metralhadora, ou seja, os russos botaram ninhos de metralhadora aqui já prevendo uma defesa da usina de Zaporizhia, né? Lembra que a gente mencionou essa possibilidade, né? Uma vez que o reservatório aqui já está totalmente seco com isso, uma antiga estrada que passava aqui nessa região, ela já está visível aqui, esse tracejado aqui não é a estrada, tá? Esse tracejado aqui era o trajeto de uma balsa ou um ferry boat que passava aqui nessa região quando tinha o lago, então não é esse o caminho da estrada. Mas eu mostrei pra vocês alguns dias atrás que realmente dá pra ver, dá pra ver até pela marcação do fundo do lago lá de Karhovka, né? Do reservatório da Karhovka, dá pra ver certinho a estrada passando aqui e como era uma estrada antiga que tinha naquela região, provavelmente o solo ali é capaz de aguentar peso, né? Então, embora o fundo do reservatório todo seja de muita lama, nessa faixa onde havia a antiga estrada, é possível que, embora tenha lama em cima também, mas o tanque vai entrar ali, vai afundar um pouquinho, mas vai bater na estrada original e vai ter suporte ali, né? Diferente de outras regiões, onde ele pode chegar ali e afundar totalmente, porque não vai ter suporte, só vai ter lama, né? Enfim, é possível imaginar, e a gente falou que até o Haybar lá, que é um comentarista militar russo, levantou essa hipótese dos ucranianos fazerem um ataque a partir de Nicopol, Nicopol é uma cidade grande, ou seja, os ucranianos conseguem esconder aqui uma tropa considerável aqui e daí fazer essa travessia pro lado de cá, e em tese conseguiria pegar aqui, enerrodar muito rapidamente, uma vez que as defesas russas aqui nessa região não são muito significativas, né? Então, é possível que isso daqui seja já uma tentativa de defesa russa nessa região. Bom, a gente teve informação de que continuam os ataques a Jerebianchi, as forças ucranianas estão tentando atingir ali as linhas fortificadas dos russos em Jerebianchi, Jerebianchi é um pouco mais pra cá, é nesse fronte aqui, e continua a situação similar ao que a gente viu algum tempo atrás, com Piat Hatchik nas mãos dos ucranianos, Jerebianchi aqui na zona cinza, ou seja, a zona cinza significa que está em disputa, mas não está na mão dos ucranianos, mas também os russos não conseguem manter aqui, e a situação é essa, né? Os ucranianos continuam atacando aqui pelo norte e pelo leste, tentando tomar Jerebianchi, e os russos têm feito esforços realmente muito significativos para manter a cidade, isso é uma coisa que chama muito a atenção, como eu expliquei no vídeo de ontem, porque essa não deveria ser a linha de defesa principal russa, os russos estão com medo de ceder nesse ponto aqui, e a linha principal deles não conseguir segurar, né? Também próximo à Avdivika, as tropas russas aqui parecem que estão com preocupações aqui, né? O Igor Strelkov ou Igor Gyrkin, aquele criminoso de guerra que ajudou a criar, entre aspas, a República Separatista de Donetsk, ele fala aqui, ó, que próximo de Avdivika, as nossas tropas continuam os assaltos de carne, os ataques de carne, e parece que o quartel-general do primeiro corpo do exército está com muita pressa em destruir o maior número de soldados da forma mais inútil quanto possível, né? de forma a perder rapidamente a guerra, né? É lógico que ele está fazendo aqui uma ironia, o que está acontecendo é que os russos estão tentando tomar a Avdivika, isso eles estão tentando já há bastante tempo, sem sucesso, e o que ele está dizendo aqui, o que ele está criticando é que a técnica atual é a técnica dos assaltos de carne que o grupo Wagner fazia, o grupo Wagner conseguia alguma efetividade com isso, o exército russo aparentemente não consegue essa efetividade toda, e acaba apenas destruindo os soldados sem conseguir conquistar nada, né? Verdade seja dita, é preciso deixar claro que a Avdivika, que é essa região mais aqui ao norte, é uma cidade muito difícil de ser tomada, ela fica numa região muito alta, ela tem um monte de prédios altos, esse bairro aqui de Avdivika, são muitos prédios altos que tem aqui, então os russos, para chegarem aqui, eles têm que atravessar um monte de lago, um monte de rio, tá vendo? Tem vários rios, lagos e coisa e tal, e regiões planas, e então atacar uma posição fortificada no alto, ou seja, é realmente muito difícil para os russos tomarem a Avdivika, né? Tanto que, desde o início da guerra, continua aqui os russos tentando cercar a cidade, mas não conseguindo ir muito longe, eles conseguem avançar um pouquinho, os ucranianos conseguem jogar eles para trás um pouco, né? Como eu mencionei aqui, essa região aqui já está exagerada, esse vermelho aqui, os ucranianos já recapturaram uma boa parte dessa área, aqui próxima a Optini, a gente falou sobre isso recentemente, né? Falando sobre Klitschivka, Klitschivka é mais aqui ao norte, aqui na região de Barmut, a gente tem acompanhado essas batalhas aqui, né? Ao norte de Barmut, os ucranianos também têm avançado para Berhivka e Iradni, mas aqui ao sul, em Klitschivka, é onde tem acontecido a maior parte das batalhas recentemente, né? E também em Kordiumivka, vocês podem reparar, até que os russos bombardearam Kordiumivka, bombardearam Klitschivka, e não faria nenhum sentido os russos bombardearem uma cidade que eles controlam, né? Então isso aqui indica que pelo menos parte dessa cidade não está mais controlada pelos russos, está já em controle dos ucranianos, e por isso os russos estão bombardeando a região aqui, né? A gente já tem acompanhado isso daqui recentemente, e aí tem um relato aqui bem interessante, que depois de grandes, de pesadas perdas em Klitschivka, ao sul de Barmut, uma brigada de elite russa, né? De paraquedistas, né? Notória pelas atrocidades que cometeu em Burra, foi forçada a fazer uma retirada, um recuo caótico, debaixo de fogo, sofrendo mais mortes, e alguns sobreviventes foram detidos por recusar ordens para retornar imediatamente ao combate, segundo dizem algumas fontes dentro dos russos, né? Um ataque forte dos ucranianos levou o 83º Brigada de Assalto Paraquedista a recuar a pé, sem um plano de evacuação, apenas para ser dadas ordens ilegais de voltar para o fronte de batalha, e as tropas russas reclamaram disso num vídeo, né? E além disso, alguns mobilizados russos, também em Klitschivka, o milésimo, quadrocentésimo, quadragésimo segundo regimento, também se recusaram a lutar porque sofreram muitas perdas de fogo ucraniano e foram mandados de volta sem munição, é aquele vídeo que a gente também falou aqui, né? Aqui tem as fontes desses reportes que eles pegaram de lá, e, bom, enfim, é o que está acontecendo aqui na região de Klitschivka, né? Eles dizem que está aqui, ao sul de Klitschivka, que está a 83ª Brigada de Assalto Aéreo, né? E também, ali na região, os ucranianos conseguiram pegar uma... Quando expulsaram a 83ª, conseguiram entrar no quartel deles lá, no ponto central de comando deles lá, e acharam um bocado de munição. Olha só, realmente, os russos foram obrigados a recuar sem um plano e a pé, ou seja, acabaram tendo que abandonar um bocado de armamento e munição ali na região. Excelente, muita arma que vai ser prontamente... Muita munição que vai ser prontamente devolvida para os russos pela via aérea, né? Então, realmente, bem positivo isso daí. O land lease russo funcionando a todo vapor. Vocês sabem que, embora os Estados Unidos estejam fazendo um land lease com os ucranianos, entregando um monte de armas, nenhum land lease é maior do que os próprios russos entregando armas para os ucranianos ali, né? Tem bastante coisa, bastante munição, granadas... Olha só, vai dar para aproveitar bastante coisa. Minas... Bacana o equipamento que eles pegaram ali, né? Bom, a gente não tem nenhuma notícia significativa aqui das regiões de Orihive e Vélica Novosilca de ontem para hoje, mas é lógico, continuam as batalhas por aqui e, aparentemente, segundo alguns relatos, os ucranianos têm forçado muito na direção de Copani, que é essa outra cidade aqui a oeste de Robotny, né? Robotny, vocês sabem, já está sendo tomada com a pinça dos dois lados aqui, mas, certamente, os ucranianos estão tendo dificuldade lá. Os russos estão muito entrincherados na cidade, estão mandando muitos reforços. Então, a última tentativa ucraniana foi justamente expandir nessa direção aqui, mas a gente não tem informações até onde eles conseguiram ir, né? E também aqui na direção de Priutny, continua a batalha por aqui também. Os russos tentaram um avanço maior aqui em direção a Rivnopil e Novo da Arívica, mas não conseguiram avançar muita coisa nessa direção. Os ucranianos continuam fazendo o ataque aqui em Priutny, né? O Instituto Preciso da Guerra, ele fala aqui sobre os ganhos que os ucranianos tiveram na região de Barmut, que a gente tem falado sobre isso aqui também. Agora, ele traz uma informação interessante aqui, que as forças russas comprometeram quase a totalidade das forças do exército do leste da Rússia, né? A Rússia, ela é dividida em distritos militares, né? Então, tem o distrito leste, que é justamente a região aqui de Vladivostok, a região mais a leste aqui da Rússia. Tem o central, depois tem o oeste, o norte e o sul aqui, né? São basicamente os distritos que tem aqui, né? E parece que todas as forças aqui do leste foram comprometidas no fronte de Zaporizia, aqui nessa região, o que indica um certo desespero dos russos, né? Colocar todas as forças ali é sinal de que realmente eles não acreditam tanto nas posições defensivas que estão ali, né? Eles explicam aqui detalhadamente onde é que está indo cada parte lá das tropas russas do leste, mas o ponto central aqui é esse. O fato de eles estarem colocando tantos reforços ali mostra que eles não confiam na própria defesa, né? E eles falam também outra informação interessante, que a Rússia desconectou a internet da internet global durante mais um teste da sua internet soberana durante 4 e 5 de julho, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito, porque vocês sabem, né? A China teve essa ideia de fazer uma internet controlada pelo governo, que tudo tem que passar pelos grandes firewalls chineses, e de repente todas as ditaduras do mundo começam a perceber que isso é uma coisa importante, tem que fazer esse tipo de coisa. A Rússia está seguindo esse caminho também de fazer uma internet... O que eles querem fazer aqui não é desconectar a Rússia totalmente da internet, é fazer uma situação igual a da China, que todo o tráfego que entra ou sai da internet chinesa passe por grandes firewalls do governo, né? E o risco disso, vocês sabem, é que aqui no Brasil também tem um monte de ditadores por aí, Alexandre de Moraes, Lula, o pessoal Flávio Dino, que adorariam ter essa ideia também de desconectar a internet brasileira. Felizmente pra gente, essa desconexão da internet russa não está funcionando muito bem. Mesmo a chinesa, tá? À medida que o tempo vai passando, que você começa a ter aplicativos mais populares de VPN e coisa e tal, você consegue contornar os firewalls chineses, então, no final das contas, isso acaba sendo inócuo, né? Aquele ponto que eu sempre falo, a internet é essencialmente um meio anárquico, é um meio libertário, então censura não vai funcionar de qualquer forma ali, mas é lógico, é sempre uma dor de cabeça quando ditadores resolvem fazer esse tipo de censura, né? Infelizmente, essa tentativa russa de manter a Rússia com uma internet separada indica que eles pretendem seguir nesse caminho de bombardear massivamente a população deles com propaganda, e, enfim, é isso daí. Muito triste esse direcionamento deles, né? Bom, aqui a gente tem uma coisa muito curiosa que são soldados ucranianos dançando Michel Telor. Muito engraçado essa, né? E isso daqui perto ali de Klitschivka, estavam pegando os russos lá em Klitschivka e dançando Ai, se eu te pego, coisa e tal, né? Aí, o Michel Telor fazendo história, hein? Quem diria, né? Contribuição do Brasil para a cultura mundial, cara. Bom, e por falar em músicas, aí um cantor de rock russo fez uma música em homenagem ao Prigojin, né? Parece que foi feito... Não foi feito para a revolta dele agora, não. Foi feito antes essa história. Aqui está a letra da música, né? Sangue sobre todo o seu avental. Na África, na Síria, ele está lá, ele está aqui. Foda-se o seu cessar fogo. Ele está em todo lugar, com uma covid. Eles chamam ele o chefe. Ele cozinha e desmembra. Seu nome é Prigojin. Caramba, que coisa, hein? Muito delicada a letra da música que fizeram em homenagem ao Prigojin. E outra coisa curiosa que o pessoal estava mostrando aqui é justamente o local onde supostamente ficarão as tropas do Grupo Wagner lá em Bélaros, né? Montaram barracas ali e coisa e tal. Isso daqui é uma coletiva de imprensa. Você viu um monte de repórter entrando ali. O pessoal pode entrar para mostrar os alojamentos, onde o pessoal está ficando. Cada alojamento cabe 50 pessoas, segundo eles estão dizendo. Esses daqui são soldados de Bélaros. Não são ainda as tropas do Grupo Wagner, né? Esse campo aqui vai ser para o Grupo Wagner, mas o ponto central aqui é os soldados de Bélaros montaram o acampamento. Alguns estão dormindo lá, mas a verdade é que Grupo Wagner mesmo não tem ninguém lá ainda não, tá? Então o Grupo Wagner ainda está na Rússia. De novo, essa coisa está muito estranha, essa história toda, né? E segundo o Budanov disse, né? O Budanov é o chefe do serviço secreto ucraniano. Ele disse que a Rússia está bem próxima de uma guerra civil. Ou seja, dá a entender que a situação lá não está pacificada, não que o pessoal fez um remendo para tentar manter a coisa unida, mas está bem crítica a situação lá na Rússia em termos de guerra civil. E talvez por isso, aquilo que eu falo para vocês, né? O Ocidente tem muito medo desse negócio de ruptura completa da sociedade russa, porque toda vez que a Rússia se desmembrou na história, acabou vindo um ditador ainda mais violento depois, no final das contas. Então, não queriam que isso acontecesse de forma tão descontrolada, né? Talvez por isso essa resistência em, por exemplo, mandar os mísseis Atakmes ou os F-16 para a Ucrânia, né? O Zelensky, enquanto isso, continua fazendo parceria com países ali, né? Então, ontem eu falei que a Bulgária fez parte da União Soviética, eu me enganei, tá, gente? A Bulgária era um país da cortina de ferro. Era da área de influência da União Soviética, mas não fazia parte da União Soviética, como a Ucrânia, no caso, né? Vocês lembram, na época da Guerra Fria, tinha a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, mas tinha uma região ali que era chamada de cortina de ferro, que era justamente a Alemanha Oriental, a Polônia, enfim, a Tchequia, a Eslováquia, todos os países ali do leste europeu, né? Que estavam, não estavam na União Soviética, mas estavam na esfera de influência da União Soviética. Tinham governos que eram leais à União Soviética, né? Enfim, peço desculpas aí pela informação errada ontem, né? Ontem ele estava, então, ele foi à Bulgária, depois foi à Tchequia, aqui ele se encontrando com o pessoal no parlamento tcheco, também para discutir questão de armamento e coisa e tal, e depois ele foi para a Eslováquia, encontrou-se com a presidente lá da Eslováquia, também com o parlamento da Eslováquia, enfim, justamente para discutir essa situação toda, né? E hoje, na verdade, ainda ontem, né? Ontem à noite, ele chegou na Turquia para conversar com o Taip Erdogan, com o presidente turco. O Taip Erdogan, embora ele seja um ditador também lá na Turquia, ele também não é um cara muito bacana, mas a verdade é que ele tem agido como um mediador aí eficaz nessa história toda, uma vez que ele mantém boas relações, tanto com a Ucrânia, quanto com a Rússia, né? Ele é o que o Lula queria ser nessa coisa aqui, por mais que ele não fale, e ele espertamente não fala em plano de paz, em coisa e tal, porque ele vê, ele está por dentro do que está acontecendo, ele sabe que não tem essa história, né? De qualquer forma, ele falou e deu uma declaração muito contundente, né? Falou que vai continuar apoiando a Ucrânia, que vai fazer esforços para manter o corredor de grãos ali no Mar Negro, e coisa e tal, um monte de informações interessantes, e falou que a Ucrânia merece estar na OTAN. Então, isso foi uma fala dele de muito impacto, porque vocês sabem, a Ucrânia quer entrar para a OTAN, de fato, ela enxerga isso como a única alternativa para acabar de vez com essa ameaça. Ela precisa expulsar os russos do território dela e entrar para a OTAN. Essa seria a única alternativa para a Ucrânia para a paz duradoura, porque mesmo que os ucranianos expulsem todos os russos do território deles agora, sempre vai haver uma tentativa russa de invadir a Ucrânia mais adiante, né? Inclusive, tem muita gente tentando fazer uma... colocar a Ucrânia na OTAN agora, nesse momento, já colocar a Ucrânia como um país da OTAN. Não vai acontecer, tá, gente? Infelizmente, a própria OTAN tem cláusulas que impedem que países em guerra entrem para a OTAN, então não tem como a Ucrânia entrar para a OTAN. Agora, o máximo que se espera é uma sinalização de que uma vez terminada a guerra, que a Ucrânia possa entrar para a OTAN mais adiante, né? Então, embora o pessoal esteja fazendo força, tem um monte de propaganda, tem um monte de gente falando pô, vamos lá, Joe Biden, você consegue fazer isso? Na verdade, a gente sabe a OTAN é um monte de países ali, mas quem manda os Estados Unidos, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, no final das contas, se o Joe Biden quiser, ele dá um jeito de torcer o regulamento ali, mas eu acho muito pouco provável isso acontecer. O que a gente espera, no máximo, é uma sinalização nesse sentido mais adiante, né? O que não é diferente do que já temos recebido nas últimas reuniões lá da OTAN, né? Vai ter uma reunião grande da OTAN agora, no dia 11, em Vilnius, na Lituânia, agora, dos dias 11 aos dias 13 de julho, mas, como eu falo para vocês, eu não espero que a OTAN, não tem chance da OTAN aceitar a Ucrânia agora, o máximo que vai ter uma sinalização para que isso aconteça no futuro, né? Aqui, o que o Jens Stoltenberg está falando, que é o presidente da OTAN, que os líderes da OTAN irão aprovar um pacote multianual de apoio para a Ucrânia que vai deixar a Ucrânia próxima da OTAN. Ou seja, é isso que eu espero que aconteça realmente, que vai ter apoio para a Ucrânia, um comprometimento de longo prazo e trazendo a Ucrânia para mais perto da OTAN. Não a entrada na OTAN especificamente, não acho que isso seja viável nesse momento, né? E, bom por falar em apoio para a Ucrânia, temos aqui finalmente a lista oficial do pacote de ajuda militar que os Estados Unidos colocou, munição para o sistema Patriot, defesa antiaérea, AIM-7, também defesa antiaérea, Stinger, mais munição para o HIMARS, 31 obuses 155, artilharia para obuses, cápsula para os obuseiros, inclusive cápsulas de fragmentação, ADPC-IM, 32 Bradley, 32 Strikers, e também equipamento de limpeza de minas, enfim, um monte de outras coisas aqui, javelins, munição aérea precisa, o sistema aéreo Pinguim, que é um dronezinho também interessante aqui, 27 veículos táticos, enfim, um monte de coisa aqui, munição de demolição, e peças de reposição para equipamentos, isso aqui é o comunicado e a coisa que chama atenção aqui justamente é a cápsula de fragmentação, a gente já tinha falado sobre isso já há dois dias que a gente tem mencionado esse aspecto, e como a gente falou ontem, imediatamente as russetes começaram a dizer que a cápsula de fragmentação é um absurdo, é um crime de guerra, e eu já tinha avisado para vocês ontem, é, mas a Rússia usa isso desde o primeiro dia lá em Harkiv, um monte de exemplos de uso de munição, amplamente uso de munição fragmentada, inclusive em cidades, né, agora, vale a pena entender dois pontos, por que que essa munição ela é considerada por alguns países como muito ruim, né, e tem inclusive uma convenção internacional em que a maior parte dos países da Europa abriu mão desse tipo de munição, destruiu as munições cluster, qual que é o problema desse caso? São dois problemas, primeiro, que ela é uma munição que abrange uma área grande, então se você usar isso numa área civil, você vai matar civil junto com os militares, então isso é um problema, mas tem um outro problema também, é que muitas vezes essa munição, a cápsula principal, ela explode e lança um monte de submunições que quando caem no chão elas explodem também, só que às vezes essa submunição cai no chão e não explode, então o que acaba acontecendo? Você acaba tendo áreas em que ficam cheias dessas munições não explodidas, e isso vira um risco para a vida civil nos anos seguintes, ou seja, lá na Europa, como isso foi muito usado durante a Segunda Grande Guerra, volta e meia ainda explode uma munição dessa, acaba causando dano em alguém, em algum lugar, daí a proibição, então, é ruim, mas olha só, a Rússia já está usando isso o tempo todo lá, então não vai fazer diferença, não vai piorar a situação, essas coisas aqui, e como eu disse, tem sim um tratado para fim dessa munição de cluster, de munição de fragmentação, mas esse tratado é principalmente de países da Europa, a Ucrânia e a Rússia não são signatários, os Estados Unidos também não é signatário, e diga-se de passagem, só com uma observação, o Brasil também não é signatário dessa convenção que proíbe munições cluster, ou munições de fragmentação, então não tem nada errado, é só a Rousseff trazendo essa ideia de que os Estados Unidos vai dar uma munição perigosa para a Ucrânia, e coisa e tal, é a munição que eles já usam desde o início, os ucranianos também usaram esse tipo de munição cluster, embora eles tenham uma quantidade muito menor disso lá no exército ucraniano, vai ser certamente muito positiva essa munição americana, até porque ela tem uma taxa de falha na explosão muito baixa, de só 2%, então é muito melhor do que, por exemplo, a munição soviética que é usada pelos russos ali, que foi usada pelos russos ali em Kharkiv e ainda é usado em vários lugares lá da Ucrânia, né? Enfim, o que aconteceu que ficou acertado apenas é que a Ucrânia vai usar exclusivamente essas armas, como já é padrão, todas as armas dadas pelo Ocidente, elas são usadas exclusivamente no território da Ucrânia, dentro da fronteira estabelecida de 1991, ou seja, podem ser usadas na Crimeia também, podem ser usadas em qualquer desses territórios aqui, mas não serão usadas, por exemplo, em Belgorod, em Kursk, em cidades na própria Rússia, esse é o acordo feito pela Ucrânia lá com a OTAN, né? Bom, a Infobai traz aqui uma notícia muito triste sobre a decepção dos europeus com a América Latina mais próxima à Rússia, né? Ou seja, havia a expectativa que com o Lula, eu não sei onde é que o pessoal tirou essa expectativa, eu sinceramente não sei, só pode ser porque esse pessoal não sabe quem é o Lula, não tem outra alternativa para acharem que o Lula teria uma posição favorável à Ucrânia, não, o Lula é muito pior do que Bolsonaro, não é esquisito, é muito mais próximo a esses ditadores de esquerda do mundo todo do que Bolsonaro, né? Bolsonaro, bem ou mal, errou na hora de se alinhar ao Putin, mas ele tinha todo o alinhamento correto com os Estados Unidos, Israel com toda a parte, com o ocidente em si, né? Infelizmente, o ocidente liberal recusou Bolsonaro, brigou com Bolsonaro, talvez influenciado pela propaganda da mídia brasileira, aí, e botaram o Lula, achavam que o Lula ia melhorar nisso daí, é lógico que não, ao contrário, o Lula está trazendo a América Latina mais para o lado da Rússia, eu acho uma tristeza isso, é realmente uma coisa muito ruim, a posição que nós estamos tomando nessa guerra, tomara que essa guerra acabe rápido que a Ucrânia vença a Rússia rapidamente, destrua os soldados russos rápidos, sem isso complicar numa terceira guerra, porque se isso acontecer, a gente está arriscado ficar do lado errado nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.